Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti Maria, ei Maria, ei Maria, ei Maria, ei Maria, ei Maria O tota tão, tão linda que ese rabetão, to chonadão, dão, dão nesse bundão Caio rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabitão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pilada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pilada Cai a rabitão, tão, 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 tão no chão Maria, Maria, oh Maria, estou e eu namorado por ti Maria Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria Ei, me selando, Eva Mendes Ei Oh, tu tá tão, tão, linda que esse rabitão Tão chonadão, tão, 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 tão nesse bundão Cai a rabitão, tão, 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 tão no chão Cai a rabitão, tão, 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 tão no chão Cai a rabitão, tão, 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 tão no chão Cai a rabitão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Caio rabetão, tão, 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 tão no chão Ei Maria, ei, ei Maria, o senhor Padone Maria, estou apaixonado por ti